Música Equipa conjunta muda vendedor no CIRA, nebe Durantane, ocupa espaço público e a área praia dos coqueiros. Governo e equipa conjunta nebe liderado o secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, em que o autorário município dele acompanha o CPNT e o FFDT, nebe Durantane, ocupa atividade negocio e a área praia dos coqueiros. Equipa conjunta muda negociante CIRA, ne, que difotempu a equipa Ministero de Obras Públicas, atuha a preparação para visitar o Papa Francisco na Timor-Leste. A mí me muda fali vendedores no CIRA, malo que CIRA fang nu, né, e a mota el nian, o pertamina, a antekalapa nian, a mí me muda maiutu, maiutu, provisori usa lei raida, né, tam a mamu kela, se es, governo se da ocuza, então, taulai, taulai, vendedores CIRA fang nu, né, para, para itabela fácil, para controlar CIRA. Não émos o lixo, será, nu, kulit, né, tamo mutu que Fatim, para itabela controlá. Justo a mercado, os massa, será, bel controlá, para depois, foti, lori batau, ia, ia, tibar. Agora, será, partiba largo, né, ita, se muda, se muda hotubai, ia, basic, lita store, né, sori. Germano hatutan Fatim, nebe Guverno, perpara, ia, praia dos coqueiros, né, acumuladeit, vendedor nu, no equipa será, se ilha autoriza vendedor ambulante, ser seluk, atuha lo negocio, seluk, ia, Fatim, refere. Durant ini, será, coopera, hela. Ma, ida, ruha, makla, coopera, ni, ser, lori, basar ni, uma. Será, balu, será, uso, sei, que será, uso, o, sei, que será, uso, a, gesto o mercado, tu, la, tu, la, ser, samba, uma. Será, no mesmo, uma, basic, ser, lori, basar ni, uma. Ita, azula, será, fila, fal, basar ni, Fatim. Agora, será, seluk, nebe, ma, ca, nia, uma, ca, ni, caroza, ser, ato, na, be, ita, husu, basira, quando, la, usana, ita, tula, lori batau, ia, lixo, tibar, ia, tibar, na, ba, telur batau, deteh, na, ba. Perdepois, di tabela, haré, bat, nebe, ma, ca, ser, vedo, ni, mita, tau, ba, persira, mosbele, ha, matik, ser, ne, fatim, salai, sang, atzer, ne, sa, i, lixo, hotel, amane, mita, u, hini, ha, kazang, hele, penedor, senet, ser, tenko, pera, karakala, ku, tenko, pera. Ne, provisori, ne, fatim, provisori. Ser, fa, handi, ten, provisori, tam, rai, ne, rai, estaru, niya, ne, futuro, ba, instalação, edifício, bo, truma, se, 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 ri, ne, se, re, usa, de provisori. Lai, a, preparação, ne, ba, tenk, ha, mozano, se, agora, ba, santo, papa, mai, liu, tiya, ni, mantenga, se, ne, situação, cidadi, capital, ne, tenk, assegura, na, Fatim, tenk, ha, matik, tenk, mos, ba, mototo, la, os de, santo, padre, mai, liu, tiya, depois, ili, da, fa, antir, falan, ni, ha, karak, ne, lai, Além disso, o governo dos equipamentos conjuntamente se muda vendedor ambulante durante ocupar espaço público para o governo preparado. O governo dos equipamentos conjuntamente se muda vendedor ambulante para o governo do governo preparado.